Oi turminha, olha só, um camarãozinho verde, com os olhinhos dele, as perninhas, que beleza, olha que fofo, bela. Um caranguejinho, os olhinhos, as pinças, as perninhas, olha que fofo, e aqui, muito barãozinho, olha só, as barbatanas, o marinho, uma boquinha, muito fofo, e aqui, um anzãozinho, só amarrando, para poder pescar.